Começa daqui a pouco, às 11 horas da manhã, a cerimônia que celebra os dois anos no programa Mais Médicos. Aqui no Palácio do Planalto, como vocês podem ver, os convidados já começam a chegar. Vale lembrar que o programa foi criado em 2013 e já conta com 18.240 profissionais escalados para trabalhar em mais de 4 mil municípios brasileiros e 34 distritos indígenas. Portanto, a presidenta Dilma Rousseff, ao lado do ministro da Saúde Arthur Fiori e outros convidados participam logo mais dessa cerimônia aqui no Palácio do Planalto e a TVNBR transmite tudo ao vivo para você.